O que é a luz? A luz? A luz? A luz? É, eu faço uma espada de fundo. Apá, eu tenho este caminho de encostar ao corte, para o sul. Você pode começar a transpirar aí, é gordura! Ah, depois do sul transpirar tudo. Oh, isso não faz mal, tu és roubo por baixo. Não tenho nada! Deixa tu lá, não faz mal, não te deixa. Valeu que eu saí logo daqui, disparado direto ao pai. Olha, olha, elas vão pisar ali. Pode se preparar. Olha só, separa-me aqui, a coisa que está emprestada à roupa. O quê? Aonde? Isto não tenhas medo, para isto o problema é nas costas. Não, 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 não te venho a escavar. Não tenhas medo. Isto quanto tempo é que dá de filme, senhor? Não sei, sei lá. Mas para, faz uma paragem. Olha lá, as amelhas estão ali na terra, olha. Não vais para a frente e comer, anda para aqui. Para que lado? Para o quê? Para a frente e comer, não. Elas não gostam. Vai, agora faz um filme daqui, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Já estão a sentir levado à volta, não? Isto é uma impressão. É. É. A cara não é o que não a cheira, não é o arredo. Mas o meu pai tem medo para destas aveias, não era mais. Tchun, a parte que é para o ano. Tá. É? Para o ano, dois dois. Aham. Os dois tratados. Para o ano, isso aí, dois dois. Tchun.